Boa noite a todos. Havendo o quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 2 de dezembro de 2013, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 2 de dezembro de 2013, sessão ordinária. Expediente, projeto de lei número AJG 065, 2013, projeto de lei número AJG 066, 2013, projeto de lei número AJG 067, 2013, projeto de lei número 032, 2013. Balancete da Câmara, referente ao mês de outubro de 2013. Nova redação do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Xancherê. Proposta pela Comissão, criada pela Resolução, número FC 009, 2013. Correspondências recebidas. Do diretor-presidente da CASAM, em Florianópolis, responsável, respondendo ao ofício FC 838, 2013, que tratava da falta de abastecimento d'água nos condomínios Beija-Flor, João de Barro e Loteamento IOP. Foi comunicado que o abastecimento já está normalizado, já que foram realizadas com certos de vazamentos ocorridos na região. Quanto ao loteamento João de Barro, foi informado que a CASAM já iniciou a implantação da rede de distribuição, devendo concluí-la em meados de dezembro. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, encaminhando cópias de petição inicial e despacho relativas à ação direta de inconstitucionalidade, número 2013.075792, dígito 2, em que o requerente, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, estabelece o prazo de 30 dias para que o Poder Legislativo preste as informações que entender necessárias. Da deputada estadual Luciane Carminati, convidando para audiência pública com o tema Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, dia 28 de novembro de 2013, às 20h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste. Da CICS e CDL, convidando para a reinauguração do novo espaço físico no sexto andar do edifício Tiradentes, dia 2 de 12 de 2013, às 18h30. Da Crede Amai, convidando os membros do Conselho para reunião no dia 6 de dezembro de 2013, às 19h, na sede da Lourenço. Da Uvesc, União dos Vereadores de Santa Catarina, convidando para o Congresso Estadual dos Vereadores 2013, a realizar-se de 4 a 6 de dezembro de 2013, no auditório Deputado Antonieta de Barros Alesc, do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Xancherê Região, Cimex, informando que no dia 13 de 11 de 2013, elegeu e deu posse à nova diretoria para o BN 2014-2015, sendo seu novo presidente, Fabiano Radin, novo secretário Rogério Fur, e novo tesoureiro André Dalbello. da Vantec, Indústria e Comércio Limitada, solicitando providências em relação à iminente execução de projeto de loteamento, que está sendo desenvolvido pela família Bodanese, e que faz divisa com a sede industrial da Vantec, que vem em desacordo com as normas de vizinhança, especificamente a Lei nº 10.527, barra 2001. Já foi enviado ofício à Prefeitura Municipal de Xancherê, no sentido de intervirem para manutenção da Rua Antero dos Santos, projetado entre as duas propriedades, e que evitaria problemas com futuros vizinhos. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de carácter continuado, conforme segue. Valor R$ 4.471,33 para o programa IGD, PBF R$ 2.500 para o programa PAC-1, R$ 6.300 para o programa PBF R$ 1.990,00 e R$ 1.800 para o programa BV-7 e R$ 7.500 para o programa PVMC, da APAI de Xancherê, convidando para a inauguração do novo espaço físico da escola, onde serão utilizados equipamentos para o Pedia Suite, método de tratamento para indivíduos com distúrbios neurológicos, no dia 3 de 12 de 2013, às 9 horas, na APAI de Xancherê. Do Carte Clube de Xancherê, convidando para a reinauguração do Cartódromo Municipal, a realizar-se no dia 8 de dezembro, às 13h30, nas dependências do Cartódromo Municipal. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo ao requerimento número 47, barra 2013, dos vereadores Auro Luiz Galvani e Flávio Filap, que questionavam sobre o número de empresas já existentes no município e as abertas no ano de 2013, alencando por grande, média e pequeno porte, bem como o número de empregos gerados por tais empresas. Moções. Moção número 86, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Indicações. Indicação número 330, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate. Indicação número 331, barra 2013, das vereadoras Cirlei Salete Menegola. Indicação número 332, barra 2013, do vereador Ivan Marques. Indicação número 333, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Indicação número 334, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final. Lei número 3591, barra 2013. Lei número 3592, barra 2013. Lei número AJG 3593, barra 2013. Lei número AJG 3594, barra 2013. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 024, barra 2013, da autoria do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei número 025, barra 2013, da autoria do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei número 031, barra 2013, da autoria do vereador Adriano de Martini. Projeto de lei complementar número AJG 010, barra 2013. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 027, barra 2013, da autoria do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei número AJG 062, barra 2013. E é isso, então, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário. Nesse momento, abra o período da palavra livre. Inicialmente, PSDB, vereador Wilson, não está. Dispensos da palavra, PMDB, vereador Áureo Luiz Galvani, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheira vereadora, público que nos prestigia nessa noite, nesta sessão ordinária, primeira do mês de dezembro, cumprimento também o senhor Ivalino Martarello, presidente do Cicobi Credmochi. Daqui a pouco também quero discorrer sobre um evento que aconteceu na sexta-feira com a imprensa, onde o Cicobi Credmochi foi grande parceiro, recepcionando aí os profissionais de imprensa aqui da nossa cidade. Cumprimento também, de uma forma especial, os companheiros da PAF, a Associação de Pais e Amigos do Futsal aqui de Xancherê, que fazem um belo trabalho, inclusive temos uma moção na noite de hoje de autoria do vereador Adriano de Martini, quero dizer já de antemão que sou favorável, vereador Adriano, até mesmo porque a gente conhece um pouco do trabalho, não tudo, e sabe das dificuldades que é se fazer esporte em cidades pequenas, cidades de médio porte, principalmente na questão dos recursos. Então eu quero parabenizá-los pelo trabalho, pelas conquistas, por tudo que vocês têm feito para o Futsal, para as crianças, nas escolinhas, nas categorias de base, e dizer também que sou favorável, vereador Adriano, a essa moção que está na pauta de hoje. Quero cumprimentar mais uma vez, então, os associados, a diretoria do Cicópio Credmoque, que na última sexta-feira excepcionou em sua sede na BR-282, a todos os profissionais de imprensa aqui de Xancherê, vereador Ivan Marques, tivemos a oportunidade de estar lá, o presidente Fernando Calvas também, o Tatu, onde a cooperativa, de uma maneira muito singela, homenageou todos os profissionais de imprensa aqui do município de Xancherê, seja no rádio, no jornal, da televisão, os sites, e eu acho que é uma maneira muito bonita de se homenagear aqueles que diariamente estão aí divulgando as atividades, divulgando o trabalho na comunidade xancherense. Então, leve o nosso carinho a toda a diretoria do Cicópio Credmoque, em nome da pessoa também do João Escanagata, vice-presidente, ao Odir Sete, que é o gerente, que foi o que excepcionou também quando a gente fez, juntamente com o Ivo Luiz, a proposta de que fizéssemos este evento, e foi muito bem recebido. Tomara que eventos dessa qualidade voltem a acontecer. Cumprimento a todos os presentes também e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Quero falar principalmente de um projeto que está entrando na casa na noite de hoje, senhor presidente, companheiros vereadores e público que nos assiste, em relação à autorização do recebimento das áreas de terra que irão compor a faixa de domínio do contorno viário leste aqui do município de Xancherense. Nós estivemos, na última sexta-feira, reunidos aí com a administração municipal, junto com outros vereadores, né, vereador Biasuz, onde o objetivo principal da construção deste contorno viário é que o município de Xancherê cresça, principalmente para aquela região. Então, para que isso aconteça, há necessidade de que este projeto seja aprovado ainda este ano, para que entre, é claro, os recursos, eles já estão garantidos, inclusive de 13 milhões, o vereador Biasuz passou para 22 milhões, inclusive o aumento da faixa também do perímetro urbano do município de Xancherê foi aumentado, o próprio espaço, ficou maior, em torno de 8 a 9 quilômetros, será o contorno viário leste de Xancherê. E esse projeto, então, está entrando nesta casa nesta noite, eu peço, então, aos colegas, principalmente as comissões, para que possamos aí, sempre dentro da possibilidade, para que nós possamos realmente votar este ano, para que a licitação saia logo no começo de 2014, e que esta obra seja concluída para que o município de Xancherê receba, então, o nosso contorno viário leste. Deve estar entrando também nesta semana mais um projeto de lei do Executivo, que é uma empresa nova, que deve chegar a Xancherê para trazer aí empregos, uma solicitação de todos, de que Xancherê cresça, principalmente na geração de empregos, e esta empresa, certamente, virá para fazer o crescimento de Xancherê. Então, deverá entrar, provavelmente, esta semana, presidente, o projeto de lei que vai trazer essa empresa de telemarketing aqui para o município de Xancherê, e, certamente, nós estaremos, na medida do possível, também, nessas sessões do mês de dezembro, aprovando esses dois projetos. O mais que tinha para o dia de hoje, desejo uma boa sessão a todos e uma boa noite. Agradeço ao vereador Áureo. Palavra com o PPS, doutor Filap Dispensa, PTB, vereador João Paulo Menegate, por até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente da casa, cumprimentar o público que está presente, cumprimentar aqui também o Adriano, pela moção à parte da Associação dos Pais e Atletas do Futsal, que desenvolve um excelente trabalho no nosso município, onde a gente também, alguns dias atrás, mais de 30 dias, eu acho, a gente fez uma indicação para que a prefeitura pudesse contribuir com uma ajuda de custo para a Escolinha de Futsal, onde faz um belo trabalho e vem contribuindo com o crescimento das nossas crianças. Então, parabenizar o vereador, já pedi para o presidente também destinar o valor desta casa no retorno que é devolvido à prefeitura, para que esse valor seja repassado à APAF, para manter alguns custos que ela tenha referente a viagens, referente à manutenção. Então, isso a gente precisa fazer. Até o presidente ficou de marcar esta semana uma reunião com os pais para definir essa questão. E, posteriormente, aí os pais fazer e junto à prefeitura para que se possa pressionar o prefeito para que dê essa ajuda de custo para a Escolinha. Bem, aqui também quero falar das indicações das estradas e tal. Eu acho que o pessoal está aqui por causa das estradas do interior. e a gente vê as situações bem complicadas das estradas do interior. Onde tinha estrada que passava três caminhões, hoje está um carreiro, hoje passa um fusca. A gente vê a estrada da baliza, esses dias estive na baliza. Infelizmente, chega doendo, cara, a condição das estradas que estão. e lá para baixo não é diferente. A gente vê o Manjolinha onde a gente fez um trabalho, a gente trouxe aquele cascado de lajada e tal, fez um excelente trabalho até no Manjolinha e hoje a estrada, infelizmente, está em uma situação deplorável. Manjolinha, Santa Luzia e não é novidade para ninguém, a maioria das estradas do interior não tem mais condições. As máquinas paradas na garagem de prefeitura, hoje não sei quantas patrolas estão rodando, mas se tiver tem uma. De três patrolas tem uma que está rodando, não sei se está. De cinco caminhões não sei quantos que estão rodando, cinco, seis caminhões. Veio alguns equipamentos para a agricultura também, para ajudar os agricultores, essas máquinas estão paradas desde o começo do ano, acho que foi em abril, março, que foram recebidas essas máquinas, alguns tratores, e esses tratores se encontram lá parados na garagem de prefeitura. E, infelizmente, o agricultor vem sofrendo e cada vez vem sofrendo mais. No começo, ainda que se tinha um pouco de cascalho, o pessoal passava com a máquina, dava uma lambuzadinha e ainda se tinha um pouco de cascalho. Hoje não tem mais. Hoje virou atolador. Hoje virou atolador. Então, ficou bem complicada a situação, bem complicada mesmo a situação das estradas do interior e precisa-se dar uma atenção especial. Essas reuniões não vinham acontecendo, eu acho que foi dado um prazo para que o prefeito tomasse uma atitude e não foi tomada, por isso que o pessoal veio até a Câmara de Vereadores para pedir a recuperação das suas estradas. Estivemos lá, também fizemos algumas recuperações, o Valino cedeu cascalho para a gente lá embaixo. Então, tem vários, várias coisas para se fazer nas estradas do interior. Muita coisa. Muita coisa. E tem equipamento. Tem equipamento, não é falta de equipamento. Como dizia antigamente, hoje, quem está comandando, que infelizmente não se tem comando. as máquinas hoje não têm comando. Porque não está acontecendo, realmente não está acontecendo nada. Antigamente, diziam que as máquinas da prefeitura faziam menos que o cara carpinto. Hoje, está fazendo menos que um cara com uma colher de pedreiro. E, na Estrada de Chão, a colher de pedreiro é complicada. Então, infelizmente, tem que se tomar uma atitude que o prefeito repensa essa situação e, a partir desse mês, a partir de janeiro, que toma uma atitude drástica. Que nós precisamos, realmente, recuperar as estradas do interior porque está uma vergonha. E o agricultor precisa do quê? Precisa de estrada. É isso que o agricultor precisa. Precisa só de estrada. O restante, ele faz. Que ele trabalhe e produz o seu sustento. Só que, para tirar o seu sustento de lá, ele precisa de estrada. Então, era isso que eu tinha para o momento. Sr. Presidente, muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSD, o vereador Ivan Marques. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, aqueles que aqui se fazem presentes, já saudados pelos que me antecederam. eu venho a essa tribuna para pedir, inclusive, ao apoio aqui dos colegas, em relação a uma indicação que estou fazendo, a indicação de número 332, barra 2013, que ela pede para que seja feita uma pista de atletismo lá no bairro Tonial, no campo da comunidade, que vai atender a comunidade de imediato. Mas não só a comunidade, e aqui está o Martarelo, acompanhado com alguns moradores, com a família, pessoas lá daquela localidade, estava o Tenário, agora há pouquinho também com a gente, aqui. A pista vem atender um pedido da comunidade e vai servir também como uma ferramenta de apoio para toda a cidade de Sanxerê. As pessoas que por ali transitam e acabam subindo da Avenida Brasil, podem fazer o desvio, sair desse itinerário, irem até o campo e percorrer ali, fazendo ali a quilometragem numa pista adequada, propícia para a caminhada. muitas vezes as pessoas acabam fazendo essa subida de Avenida em ruas e ela acaba trazendo sério prejuízo na questão de saúde também. Falava com um ortopedista outro dia, ele me diz que as caminhadas feitas na cidade, em algumas ruas, com essa questão de subida e descida, acaba trazendo prejuízo conforme o peso da pessoa, conforme o condicionamento da pessoa, além do problema dos gases emitidos pelos automóveis. Isso também traz um prejuízo enorme para a saúde das pessoas. Então, não é adequado, não é recomendado pelos especialistas que esse tipo de caminhada aconteça. E sim, aconteça em um local adequado, e aí o campo seria realmente uma ferramenta de apoio com essa pista para ser, então, colocada à disposição de toda a sociedade. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores, que assim que aprovada a sindicação, a gente vai chegar até a Secretaria de Obras, falar com o secretário, buscar junto com o prefeito, a volta que realmente esse empreendimento, que não vai ser oneroso, nada, é apenas colocar uma máquina para fazer um ciclo ao redor do campo e largar ali um pó de brita, nada mais do que isso. Ou seja, é um custo praticamente irrisório e que, como eu disse, vai atender a necessidade da comunidade. Além disso, vai mais do que nunca é também abrir essa oportunidade para as pessoas que acabam subindo a avenida terem também essa rota de alternativa da prática de atividade física. Senhor presidente, outra questão, eu gostaria até de colocar aqui um pedido de um requerimento, até porque eu fiquei muito chateado, chateado com a resposta que eu recebi na pauta da semana passada em relação a uma indicação que eu fiz ao Executivo Municipal. E falo aqui também como funcionário público e como vereador da base de apoio ao Governo Municipal. Mas eu sempre disse, as pessoas têm que trilhar o caminho sempre do que é o certo. E o meu entendimento, volto a dizer, senhores, o meu entendimento é que a indicação de que eu fiz para se cometer uma injustiça que hoje, no meu entendimento, é visível ao plano de cargos e salários dos funcionários públicos, aqueles que fazem a faculdade à distância, se busca-se, se tem o reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura, o órgão maior governamental que avaliza as instituições de ensino e reconhece o ensino à distância, não tem por que a Prefeitura não ter o mesmo entendimento. O que diz na lei? A lei diz que somente reconhece a graduação do ensino presencial, ou seja, aqueles que cursam a faculdade, o ensino superior, lá na cadeira, lá direto na sala de aula. Aqueles que fazem à distância, esse reconhecimento o município não tem. E eu vejo de uma maneira bem diferente. Eu acho, independente de você fazer à distância ou fazer presencial, você recebeu, no final da tua graduação, um certificado reconhecido pela instituição maior, que é o MEC. A alegação do Executivo é de que não só acolhe o meu pedido, dizendo que ele é impossível, como não recomendado em razão de contribuir diretamente para o aumento nas despesas total da folha de pagamento dos funcionários públicos de Xancherê. O meu requerimento, senhor presidente, é no sentido de que o Executivo, através do setor competente, me informe quantos funcionários nós temos hoje nesta lista de espera que fizeram o pedido para ter aí o curso de graduação à distância reconhecido. Qual é o percentual e o valor que isso vai impactar diretamente na folha de pagamento? Eu não acredito que isso vai onerar e muito a folha de pagamento do município de Xancherê. Ao contrário, eu tenho entendimento que isso vai despertar nas pessoas, nos funcionários que hoje estão lá trabalhando, a vontade de buscar mais do que nunca um conhecimento maior ainda para melhor prestar o seu serviço como funcionário, para melhor ainda atender as pessoas que lá procuram, para ter um conhecimento melhor da atividade em que desempenham. Ora, se você faz um curso à distância, você se dedica boa parte do seu tempo pesquisando, estudando, por que não ter esse reconhecimento? Então, o meu questionamento é sobre esta injustiça praticada e que nós estamos aqui olhando o trem passar e não estamos fazendo nada. Temos que fazer sim. Queremos saber, então, quantos funcionários são? qual é o percentual? Que impacto diretamente isso vai ter na folha de pagamento do município de Sanxerê? Esse é o meu questionamento. Não tem por que fazer essa divisão. Se tem reconhecimento do MEC e o curso, não tem por que dizer que não tem. O município não aceitar. Eu faço esse pedido, mais uma vez, através desse requerimento, e volto aqui a pedir que o secretário seja sensível com esse entendimento, com esse pensamento, para que acabe com essa injustiça daqueles funcionários públicos que estudaram, dedicaram um bom tempo da sua vida, buscando uma graduação, fazendo sua faculdade, pagando ela, com muito sacrifício, e, de repente, não ter aí o reconhecimento por parte da secretaria. Pois não, vereador Filab. Ivan, para contribuir com essa sua discussão, dizer que é o seguinte, não é só de graduação, nós temos pessoas de nível médio, por exemplo, nós temos um exemplo que o Ministério da Saúde propôs uma requalificação dos técnicos de enfermagem, dos agentes de saúde, de médicos, enfermeiros, etc. E foi feita uma jornada extensiva para a qualificação das equipes de saúde da família. E esse curso não pode ser reconhecido justamente por ter essa cláusula aí na nossa situação. Então, não é só da graduação, mas sim de nível médio, que nós também de nível técnico, nós temos bastante pessoas que já fizeram esses cursos e que mais do que merecido, porque hoje não dá para nós mais aceitarmos de que se é reconhecido pelo MEC não é reconhecido por nós. Quer dizer, não dá. Então, acho que é isso, reforçar esse seu pedido e dizer que eu concordo plenamente, que eu acho que é uma antiga reivindicação do nosso servidor público municipal. Obrigado, vereador. Com certeza, oportuna a sua parte. E essa é a minha indignação, é esse o meu pedido para que realmente as coisas realmente aconteçam. É isso que temos que fazer. Mais uma vez, eu peço apoio, faço mais uma vez agradecimento também, para me somando já as colocações do vereador Auro Luiz Galvani, Martarello, em relação à maneira em que a gente sempre é muito bem recebido lá por vocês, pela homenagem emprestada à imprensa e aos seus convidados na última sexta-feira. Muito obrigado, transmito um grande abraço a toda a família. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Ivan. Palavra com o PT. Desculpa, vereadora Célia Imanegola. Palavra com o PT, vereadora Adriana de Martini, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite em especial a todos que estão nos acompanhando nesta casa, nesta noite, desejar a todos boas-vindas aos funcionários desta casa, pessoal que acompanha através da TV Câmara, em especial o Alessandro, o Adriano, em seus nomes, cumprimentar todos os atletas, professores, pais da APAF, cumprimentar o Renato Muniz, suplente de vereador que já assumiu esta casa, cumprimentar o Cleiton, presidente do nosso partido, Leonir Checker, cumprimentar o Odir, secretário-geral dos sindicatos e empregados do comércio, Ivalino Martarello, em especial também a todos moradores, moradoras, sem aqui nominar cada um, mas todos os amigos e amigas também nas comunidades do Bom Jardim, Santa Luzia, do Manjolinho, que estão presentes nesta sessão para acompanhar os debates desta casa. Primeiramente, senhor presidente, como foi falado já pelo vereador Kuk, pelo vereador João Paulo Menegate, estamos fazendo hoje, propondo também para a votação nesta casa e peço o apoio dos colegas, uma moção de congratulações à APAF, também, Associação dos Pais e Atletas do Futsal do Xancherê, pelas conquistas e pelo trabalho que vem desempenhando nesta cidade, através do esporte amador, especialmente do futsal, que estiveram participando do Circuito Sul Brasileiro do Futsal nos últimos dias, na semana passada, isso, 23, e se sagraram campeões nas categorias sub-14, sub-15 do Circuito Sul Brasileiro, a fase de Santa Catarina, classificando-se para a fase final que envolve os estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E reforçar aqui, com certeza, o pedido, João Paulo também, a indicação que fizesse nessa casa, creio que é de suma importância que o esporte amador chancherense seja cada vez mais intensificado o trabalho e também disponibilizado recursos também para intensificar o trabalho que vem desempenhando. sabemos hoje que vocês acabam saindo de suas casas ou indo para as competições com dinheiro do bolso, sendo os pais que estão bancando seus filhos para poder participar. A gente sabe que as custas são altas para poder participar de um evento desse e que leva o nome de chancherê, que leva o nome dessa cidade para todos os rincões de Santa Catarina e agora também para todo o sul do Brasil, mostrando que o futebol amador, o futsal amador também tem qualidade e também está aí fazendo o trabalho de tirar muita muita juventude a sagorizada das drogas num caminho talvez que poderiam trilhar diferente. E não, estão hoje treinando, estão se especializando também para futuramente sonhando em ter ir para o futebol profissional em muitas equipes do Brasil. Então, quero aqui reforçar esse pedido também que o Executivo possa também fazer esse caminhamento, que possa fazer esse convênio com a APAF para repassar esse valor para vocês também ter suas despesas mínimas aí pagas também por esse repasse. E também aqui gostaria de, se os vereadores também entenderem que essa moção possa ser feita também em conjunto em nome de toda a Câmara de Vereadores, em nome de cada vereador também, essa moção de congratulações pelos títulos alcançados nesse campeonato. Também, senhor presidente, na semana passada estivemos acompanhando também o trágico falecimento das meninas que aconteceram, que se afogaram aí no Rio Urani, duas jovens com toda uma vida pela frente que acabaram morrendo afogadas por uma fatalidade ocorrida. Então, venho nessa noite também fazer também uma moção verbal aqui, senhor presidente. Gostaria que eu colocasse a apreciação em seguida, uma moção de pesar para as famílias Guário e a família da luz, das duas meninas que foram cometidas essa fatalidade. E também vai um alerta, que sejamos prudentes, todos nós que vigiamos aí os nossos filhos, as crianças, acompanhamento, procurar em lugar perigoso, porque vem o verão, o pessoal procura água e água, mas muitas vezes os locais não são apropriados para o banho e acabam ocorrendo fatalidades como essa. Então, só registrar isso. Por último, então, gostaria de também falar sobre a questão do interior, da indicação que estamos realizando nessa noite para a recuperação com urgência de todas as estradas do interior do município e também a conservação das mesmas. Nós sabemos, como falado pelo vereador João Paulo, que desde o início do ano viemos aqui, debatemos, 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 apresentamos indicações, fizemos contatos pessoalmente com a Secretaria de Obras, com o Diretor de Obras, e a promessa é sempre a mesma. Semana que vem, quando o tempo melhorar, nós estaremos indo lá para resolver os problemas. Ou talvez, muitas vezes, como aconteceu lá no Bom Jardim, em alguns casos, ter que ir às máquinas três vezes no mesmo lugar para resolver o problema e ainda não resolveu. Medidas paliativas que não resolvem o problema das comunidades, dos moradores, que precisam escoar a sua produção, que precisam tirar seu frango, seu porco, o leite, os grãos, que precisam vir para a cidade também, gastar o dinheiro que ganham lá, contribuindo também para o movimento econômico aqui na cidade, contribuem também lá, através das notas fiscais que emitem pela venda dos seus produtos, e que, infelizmente, não está acontecendo essa melhoria necessária. Hoje, como já falei em outras oportunidades, o município do Xancherês, quase que 70% da arrecadação do município advém da agricultura, do ramo da agropecuária e da agricultura. E qual é o retorno que o município está oferecendo ou dando para os agricultores? Talvez, Tatu, é somente estradas que os agricultores precisam. Realmente, o pedido hoje aqui, se formos conversar com cada um dos senhores e as senhoras, estrada, o acesso é o principal, o resto, as pessoas correm atrás, buscam, porque também têm condições de se virar. Então, vai aqui o pedido e a cobrança, mais uma vez, ao Poder Executivo Municipal, que resolva essa situação de uma vez, porque não é só Bom Jardim, Santa Luzia, Manjolinho, especialmente os moradores que estão aqui, mas todas as comunidades, Linha Salete, Atero Alto, Sede Roseira, Peral das Flores, Costa do Irani, ainda ontem estive no Barro Preto, no Pesqueiro de Cima, a calamidade com que as estradas estão sendo uma região que é plana, que é fácil de recuperar, que é fácil de conservar. Agora, olha a contradição. para arumar as estradas não tem máquina, mas aí a hora que um caminhão estiver no Moro, lá que não consegue subir, a Prefeitura vem com as máquinas puxar. Então, para ser uma questão de emergência, vem, mas aí para arumar, para resolver o problema, não consegue fazer para solucionar tudo isso. Então, isso, vereador Biazus, gostaria que levasse também ao Prefeito, porque nós entendemos que além de agricultores, além de pessoas que estão trabalhando, levando o sustento para as suas famílias, contribuem com o desenvolvimento do município, e acima de tudo são cidadãos, são pessoas, são seres humanos que também precisam ser respeitados nos seus direitos. Não é porque moram no interior, ou que talvez as comunidades do interior tenham pouco o voto, que talvez seja isso que em muitos lugares acaba acontecendo, que não é dado o valor necessário, o valor que as pessoas realmente precisam. somente a questão das estradas. Agora, na última sessão, foi anunciado que haverá festa na comunidade de Santa Luzia, no próximo final de semana, aí eu pergunto como é que vai ficar a imagem daquela localidade, como é que vai ficar a imagem da Prefeitura para as pessoas que vão lá, que não vão conseguir talvez nem chegar à comunidade, porque o carro vai arrastando tudo, vai patrolando, fazendo o trabalho que a patrola faz, porque não tem mais condição de passar. Chega o final do ano, as pessoas recebem visitas, vêm pessoas de fora para estar fazendo as visitas aos seus parentes. Qual é a imagem que vão levar de Xancherê para os outros municípios? Porque o município está numa calamidade, porque o município não tem máquina. Então é isso tudo que a gente está colocando hoje e pede o apoio também do Poder Executivo para que resolva essa situação de vez. Bem, vereador, agora me veio na mente, veio alguém duas, três semanas atrás, me comunicar, porque não tinha máquina para arrumar a estrada do carro. Já desde de março, abril, maio, pedindo, todo mês indo pedir na prefeitura, infelizmente não tinha máquina para arrumar as estradas do nosso exterior, a estrada dele. Mas tinha máquina dentro de propriedade particular, há mais de 30 dias trabalhando. Máquinas e caminhões da prefeitura, mais de 30 dias trabalhando em propriedades particulares. E para arrumar estrada, para o nosso agricultor, não tem. Isso aí, Obrigado pela parte. Filab, quer falar também? Vereador, eu acho que o senhor está coberto de razão, porque nós temos... Mais um minuto. Nós temos visto e de que nessa cidade, não sei quantos milhões já aportaram por aí. Pelo número de divulgação por rádio e jornais, etc., mais ou menos, acredito que nós já devemos ter recebido uns 200 milhões aqui em Xancherê esse ano. E nesses 200 milhões que nós recebemos, ou a não ser que vai ser promessa de Papai Noel, já que estamos no mês de dezembro, parece-me que não está se dando importância às coisas que nós já temos. Como o senhor muito bem disse, se o município depende ou o PIB municipal, o seu grande motor ainda é a parte da agricultura, é a pecuária, esse é o que é o nosso mais forte, é este o momento que a administração tem que responder a essas pessoas. Essas pessoas, quando chegam e dizem assim, olha, nós estamos ao nosso suor que está construindo o maior arrecadação para esse município, é ali que ela tem que demonstrar, de fato, de verdade, não na televisão, no rádio, no jornal, o que veio, o que vai fazer, etc. É fazer, não precisa falar nada, é só ir lá fazer. Eu atendo seguidamente pessoas na minha profissão, lá onde que eu atendo, no PAM, às vezes até no meu consultório, e tenho ouvido de muitas pessoas que é do interior em dizer a situação das estradas. E eu às vezes até brincava com eles, olha, mas o mais importante não é a saúde, tal, tal. não, o suor está errado. Para nós, da agricultura, o mais importante é lá poder sair da estrada. A gente tem que ter condições de trânsito, a gente tem que ter condições de trafegabilidade. Não adianta nós produzirmos e depois não podermos retirarmos de lá ou tirarmos, mas com muito transtorno. Então, acho que é o mínimo de reconhecimento que a administração tem que ter é tratar, mostre o gesto para estas pessoas, que se vocês realmente são as pessoas que fazem o crescimento do nosso município, façam, retribuam desta forma, pelo menos, que como você disse, a maior parte dos agricultores pedem estradas decentes. E não sei o que está acontecendo, porque não é só o interior, os nossos bairros também estão em uma calamidade. Então, acho que é preciso, como o vereador, se eu não me engano, Biazus, citou aqui na última vez, que a nossa Secretaria de Infraestrutura do município e que está precisando mexer no departamento de engenharia, eu acho que nós temos que também descobrir o que está acontecendo no departamento de obras. Acho que a diretoria de obras também precisa ser chamada para dar algum esclarecimento. Porque não é possível, porque nos primeiros meses a gente entende a situação, mas no decorrer do tempo isso tem que ser mudado. E um ano já se passou. E os buracos estão para tudo quanto é lado. no interior e na cidade. Então, obrigado pela parte, vereador. Obrigado pela parte, Flávio Filap, com certeza. Atendemos aí várias reclamações de que moradores propondo apagar até o cascalho para colocar nos locais que precisa e mesmo assim não há como levar o cascalho. Será que é falta de cascalho? Será que não tem nenhum lugar que tem cascalho? Isso eu valendo aqui um exemplo. Em outras oportunidades, cedendo também um espaço para poder fazer as melhorias necessárias. Então, acho que isso não é o problema, não é a falta de cascalho, e sim a falta mesmo de vontade de fazer acontecer as coisas, de resolver os problemas nas comunidades. Só para citar e para inserir também, vereador, já citei aqui nessa casa, na casa do seu donado, tem que sair de casa com a caroça para levar o leite na encruzilhada porque o caminhão não consegue entrar mais. Então, isso é o cúmulo do cúmulo. Porque em pleno 2013, ainda tem que fazer isso, isso a gente não admite e a gente fica indignado por que aconteça isso também. Para encerrar, vereador Adriano. No mais, agradeço a oportunidade, agradeço a cada um, a cada uma dos senhores que esteve presente e venho mais vezes para essa casa. Venho acompanhar os debates e também venho reivindicar as melhorias necessárias que só assim, talvez, abram seus olhos para resolver os problemas. Muito obrigado. passamos ao momento da presidência. Nesse ato, faça a entrega para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada nesta data. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenilso Biasuz. Presente. Vereador Adriano Martini, presente. Vereador Árion Luz Galvani. Presente. Vereador Asseline Negola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filappi. Presente. Vereador João Paulo Menegati. Vereador Wilson Martínez dos Santos. Ausente. Está em viagem, não é? Justificado. Justificado, desculpa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Projetos em redação final. Lei nº 3.591, barra 2013, de origem do projeto de lei nº 028, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Semana Municipal de Proteção aos Animais e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei nº 3.592, barra 2013, de origem do projeto de lei nº 030, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicleta em locais abertos à frequência do público, bem como incentiva esse modelo de transporte da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei nº A, JG 3.593, barra 2013, de origem do projeto de lei nº A, JG 063, barra 2013, que autoriza a sessão de uso de veículo que especifique da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei nº A, JG 3.594, barra 2013, de origem do projeto de lei nº A, JG 064, barra 2013, que autoriza a sessão de uso não onerosa de imóveis urbanos que especifique da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei nº 024, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de armários de guarda-volumes nos estabelecimentos bancários, nas áreas em que antecedem as portas, que possuem dispositivo de travamento eletrônico no âmbito do município de Xancherê. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 025, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui a Semana da História e Cultura de Xancherê e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 031, barra 2013, de autoria do vereador Adriano de Martini, que institui o programa Minha Cidade Limpa e dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas em logradouros públicos e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar nº AJG 010, barra 2013, que dispõe sobre a concessão de uso, concessão de bônus de pontualidade a contribuintes do IPTU e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei nº 027, barra 2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos munícipes cadastrados para o acesso aos programas habitacionais do município. Senhores vereadores, senhora vereadora, público que se faz presente, que nos assistem, eu peço apoio nesse projeto de lei, que entenda importante, projeto esse que vai dar publicidade àquelas pessoas, àquelas famílias que ainda estão esperando para realizar o seu grande sonho, que é ter a sua casa própria. Nos últimos anos, no município de Xancherê, houve um desenvolvimento muito grande de projetos habitacionais, sejam eles com custo integral ou com uma ajuda por parte da Caixa Econômica, do governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, mas todos somos sabedores que ainda há um déficit de famílias que não possuem e estão buscando a sua casa. Então, esse projeto visa a divulgação de quem são essas pessoas. A divulgação de uma lista, é a lista de espera de pessoas que vão estar aguardando a abertura de novos programas, que, pelo que tenho conhecimento, o vereador Biasuz, já estão, a Prefeitura, o Executivo, está trabalhando já no lançamento de projetos habitacionais para contemplar justamente quem está nessa lista de espera. Então, nesse sentido, eu peço o apoio dos colegas nesse projeto. Em discussão, vereador Adriano. Primeiramente, só também para orientar o pessoal que devem estar participando a primeira vez da sessão, que os projetos que discutidos anteriormente já foram feitos as discussões nas sessões anteriores. Então, é por isso que todos nós votamos aqui rapidinho, porque já foi discutido e feito o debate e foram aprovados por unanimidade. Em segundo, parabenizá-lo, senhor presidente, por esse projeto, porque aqui eu acho que vai, tem uma coisa muito importante, que é justamente a questão da organização da fila. Porque muitas famílias são sorteadas para a questão dos programas habitacionais e não é por ordem de inscrição esse sorteio, é aleatório. Aí ficam muitas pessoas que, de repente, se inscreveram lá no início e que não foram chamadas. Então, essa organização, acredito que seja muito importante para que as famílias também saibam onde é que está seu nome. Porque talvez fique essa dúvida, será que meu nome está ainda, será que foi excluído, será que, como é que está? Então, é um projeto importante que vai dar maior efetividade e para controlar também toda a questão da lista de esperas. E tem meu apoio ser presidente também no projeto. Agradeço. Ainda em discussão. Perdoe-se lei. Senhor presidente, parabéns pela indicação. Eu quero aqui colocar, assim, o meu apoio. E também fazer um pedido, aqui mesmo, da tribuna, de que, em vez de se ter a Secretaria da Habitação vinculada à área social, que se crie uma secretaria, já que tem um coordenador de habitação, que se crie uma secretaria isolada à Secretaria de Assistência Social. Porque no setor de habitação tem muito dinheiro a fundo perdido no Ministério das Cidades, do governo federal, programas através da Caixa Econômica. Mas, como fica tudo vinculado, eu acredito que, quando há um conselho de habitação, que haja uma secretaria dela apropriada, já tem um coordenador, só basta desvincular ela do social, irá funcionar muito melhor. E não só o nosso município vai ganhar com isso. A população carente, que necessita de habitação, também vai levar, eu acho que, grande vantagem em cima disso. Como colocou, não são os que foram cadastrados já uma, duas, três, quatro vezes e ainda continuam na fila de espera. Foi bem colocado, o Adrianinho colocou. Então, se houvesse, Adrianinho, um conselho que fosse uma secretaria, dá para fazer uma cobrança mais efetiva do coordenador e da secretaria sobre a habitação. que eu sei também que agora há poucos dias tinha um grande volume de moradias que não foram todas absorvidas pelo Estado e que o município também não teve condições de oferecer o terreno para mais de 300 moradias. Então, é uma pena, porque não só não é o município que perde, é o povo que precisa. Então, o meu pedido para a desvinculação da secretaria de habitação da Secretaria da Assistência Social, eu acho que vem para o ano de 2014, em bom tempo, onde já se encontra um coordenador nessa secretaria de habitação. E as pessoas que trabalham na secretaria de habitação, elas fazem um trabalho maravilhoso e eu tenho certeza que estão sempre em contato com os sites e vendo a possibilidade de trazer mais moradia para o nosso município. Parabéns, presidente, pela sua indicação e também fica esse meu pedido da desvinculação da secretaria da habitação da Secretaria da Assistência Social. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estamos, que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 062, barra 2013, que estima a receita e fixa a despesa do município de Xancherê para o exercício de 2014. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estamos, que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 86, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Moção de congratulações à APAF, Associação de Pais e Atletas do Futsal, pelos excelentes trabalhos e resultados que vem conquistando em diferentes competições em que participou. Se aprovada essa moção, deverá ser levado o conhecimento do senhor Daniel Versa, presidente da associação, do senhor Adriano Veirich, técnico das equipes, e o senhor Edgar Antônio Fumagalli, diretor da Escola Estadual, presidente Arthur da Costa e Silva, e o senhor Walter Antônio Dallapicola, secretário de Esporte, Cultura e Lazer do município de Xancherê. Em discussão. Vereador Áureo. Como eu já falei na tribuna, vereador Adriano de Martini, gostaria de parabenizar mais uma vez a todos os atletas, a diretoria da Associação de Pais e Amigos do Futsal, Pais e Atletas, mais precisamente. No final dos guedes, nós temos a Associação de Pais e Amigos do Futsal. E eu acredito que a melhor maneira, vereador Adriano, de se trabalhar, porque a gente sabe, depender sempre do poder público é complicado. Então, a gente sabe que formar uma associação é a melhor forma. está aí, no caso de vocês, no caso da Associação de Andebol, nós temos o Karatê. Precisa, é claro, que a municipalidade dê a sua parcela de colaboração. Mas, tendo uma associação montada com sua diretoria, com toda a documentação, as coisas se tornam mais fáceis. Você pode ir buscar recursos fora da cidade, através de outras secretarias. Então, sou muito favorável e parabenizar mais uma vez por essa sua moção. em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam e que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocar ainda em discussão moção de pesar, do qual quero pedir ao vereador Adriano que seja uma moção coletiva, até pela trágica forma que essas duas jovens perderam a vida e que essa moção sirva, pelo menos, como um alento essas famílias aí que ainda estão sofrendo e vão sofrer muito pela perda prematura das duas jovens. Então, uma moção de todos os vereadores, uma moção de pesar as famílias da Luz e Esguário pelo trágico falecimento dessas duas jovens. Vereador Áureo? Apenas para colaborar, presidente, os números não são nada favoráveis. A gente tem ouvido aí, né, vereador Ivan, através da imprensa, de que, em relação ao ano passado, nós já temos mais mortes, né, em relação ao ano passado, este ano e em relação ao ano passado. Então, aquilo que o vereador Adriano falou na tribuna, que se tome muito cuidado quando o pessoal vai sair nos locais, principalmente onde não se tem guarda-vidas, onde não se tem o corpo de bombeiros, a gente sabe como que funciona, então, que as pessoas tomem muito cuidado, as famílias tomem muito cuidado quando vão a esses locais aí, principalmente onde tem rios e cachoeiras, para que tome muito cuidado mesmo. Então, favorável também é essa moção. Vereador João Paulo. Bem, senhor presidente, gostaria também que fosse colocado junto na moção, né, também a questão, o falecimento do senhor Orides, Bento, que foi um dos maiores tradicionalistas do nosso município, né, que se colocasse também essa moção de Pesmos, também fosse direcionada à família. Sem dúvida, bem lembrado pelo vereador João Paulo, aí o senhor Orides faleceu também na mesma semana, comunidade do pesqueiro de cima aí, em menos de 24 horas, teve que velar duas pessoas queridas lá, família da Luz e a Guário, e no dia seguinte aí, o senhor Orides aí nos deixou. Então, para as três famílias aí, uma moção coletiva de pesar dessa casa. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado na unanimidade. Coloco em discussão um requerimento verbal feito da tribuna pelo vereador Ivan Marques para que o Executivo informe a essa casa, e me corrija, vereador Ivan, no desenvolvimento do texto aqui, para que o Executivo informe a essa casa quantos funcionários estariam enquadrados nessa questão da pós-graduação à distância que não estão recebendo. e, além de informar o número, qual seria o percentual que esse reajuste vai representar na folha de pagamentos do município? Seria isso? Então, nessa redação aqui, requerimento verbal do vereador Ivan, coloco em discussão. Vereador Biasuz. Senhor presidente, demais colegas, público que nos assiste, não há dúvida de que o requerimento, a indicação é procedente. No entanto, eu acho que nós, como homens públicos, temos o dever de falar todo o contexto, não somente parte dele. O que eu quero dizer com isso? Não há dúvida que os servidores precisam, quem faz um curso ou uma faculdade à distância, receber ou ter o reconhecimento necessário. Mas o que significa esse reconhecimento? Significa que o município vai ter que pagar mais 10%, 15% de adicional. E, para vocês terem uma ideia, vocês também estão cientes do que aconteceu recentemente com a greve, onde os servidores sequer receberam a reposição salarial ainda. Isso acontece desde o ano passado. E a greve foi suspensa, como todos vocês sabem, também por uma determinação judicial. Por quê? Porque o próprio juiz entendeu que o município não tem condições de pagar, neste momento, a reposição. Então, antes de falar em adicional, que é um plus e somente parte dos servidores receberiam, nós temos que trabalhar para reconhecer a reposição, porque a reposição atinge a todos os servidores, de forma geral. Então, é muito fácil vir aqui e dizer que o prefeito tem que dar, o prefeito tem que fazer, mas nós temos que dizer como fazer. Então, primeiro, vamos resolver a reposição e depois vamos avançar para a questão do adicional. Isso ninguém discute. então, assim, como a maioria dos vereadores aqui colocaram, de uma forma ou outra, todos já passaram pelas administrações do município de Chancherê. E todos nós temos inteligência suficiente para dizer o que precisa ser feito na nossa sociedade, na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da habitação. Agora, a pergunta maior é como fazer? Como fazer? É simples vir aqui e dizer, nós temos que comprar mais cinco patrolas, nós temos que fazer todas as estradas do interior. Aliás, teve gente que aqui, na Câmara, foi secretário de obras na gestão passada e, pelo que sei, os problemas eram os mesmos ou até mais. Eu sou filho de agricultores e conheço como que é a realidade da agricultura. E conheço várias comunidades onde as pessoas já dizem, olha, nosso filho aqui não conhecia a patrola e já viu dez vezes, mais ou menos, só neste ano a patrola passar. Então, talvez, alguma outra comunidade em específico ainda não recebeu o tratamento adequado, mas outras comunidades receberam em uma outra situação que é importante destacar, se tem alguma máquina da prefeitura trabalhando em alguma propriedade particular, no município também tem o programa que o agricultor recolhe a hora e o município vai lá e presta o serviço. Então, isso não tem nada de regular, mas agora fiquem tranquilos que nos últimos dias nós vimos a presidenta Dilma vir aqui em Santa Catarina, anunciou a coligação com o governador Raimundo Colombo, que faz parte do mesmo partido do prefeito, então agora o governo federal acho que vai, de fato, valorizar os agricultores e vai repassar mais recursos, porque a agricultura que não só sustenta a chanxerê, presidente, a agricultura sustenta o Brasil, então se a agricultura é a base da economia no Brasil, o governo federal tem tantos bilhões aí que está distribuindo para governadores num ano pré-eleitoral, eu tenho certeza que o ano que vem o prefeito Miri vai ter mais recursos para poder resolver o problema definitivamente das estradas, porque sem dinheiro, só com boa vontade, e que eu tenho certeza que o prefeito tem de sobra, não resolve o problema, então eu tenho certeza que o ano que vem com a ajuda maciça do governo federal, nós vamos poder resolver o problema do agricultor e também pagar aí os adicionais e as vantagens que os servidores merecem, então gostaria de fazer apenas essas considerações, porque parece que aqui em chanxerê o prefeito é a pessoa que mais tem má vontade em resolver, parece que todos os problemas do mundo, da história de chanxerê nos últimos dez meses se agravaram, parece que antes do prefeito Miriam sumir era tudo maravilha, a agricultura só tinha estrada boa, a saúde funcionava de uma forma plena, os servidores ganhavam tudo o que mereciam, enfim, de dez meses para cá parece que o mundo desabou, mas pelo, embora alguns céticos aí estão desdenhando que milhões e milhões vão aportar, em poucos meses esses céticos aí vão ter a resposta e a sociedade como um todo vai ver quem está fazendo a diferença e quem está só jogando para a imprensa e jogando para o povo, fazendo o discurso como se as coisas se resolvessem no passe de mágico. Em discussão? Senhor presidente, quero parabenizar aqui o vereador Ivan e dizer que reconhecido o diploma pelo MEC precisa ser reconhecido pelo município. Eu acho que o MEC é a organização maior da educação em nosso país e precisa ser reconhecido. E a questão de verbas, que o prefeito vá buscar as verbas, eu acho que tem poucas pessoas que têm esses cursos à distância, eu acho que não chega a 0,1% percentual da folha de pagamento, que vai dar esse aumento aos servidores, não vai chegar a 0,1%. E assim, o município, já que fugimos da discussão, vou fugir um pouco da discussão também, senhor presidente. E, quando nós entramos em janeiro, o município de Xancherê estaria transformado, está aí a maior maravilha do mundo. Teria empresa jorrando dinheiro em todos que é canto, teria o governador trazendo milhões para o nosso município. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Infelizmente, está o caos social instalado no município de Xancherê. É isso que está, o caos no nosso município está instalado. Não temos mais estradas, não temos mais remédios, saúde, infelizmente, piorou muito. As estradas, nem se fala. falam que tudo está bom. Divulgam que tudo está bom. Então, assim, várias mentiras faladas na imprensa que até hoje não vi ainda acontecer. Primeiro, eu quero ver acontecer. No momento que acontecer alguma coisa em Xancherê, aí eu vou bater palma. mas primeiro que aconteça. Porque até agora, infelizmente, não aconteceu nada. E o coitado do agricultor que está aqui nessa sessão está pagando a conta. Está pagando a conta pela má vontade da administração pública. É isso que o agricultor está pagando. Então, infelizmente, é isso que acontece. Obrigado, senhor presidente. Aprendeuço. Em discussão, para encerrar, o senhor do Adriano. Senhor presidente, apenas específico ao requerimento do vereador Ivan, esse projeto no qual o Ivan fala, nós também deu entrada nessa casa, inclusive sugerimos que fosse caminhar para o executivo, porque a casa, a Câmara de Vereadores não teria competência para aprovar que geraria custos ao município. E com certeza, também temos esse entendimento, Ivan, que também os profissionais, sim, que têm seus diplomas também através dos cursos à distância, também têm esse direito e devem sim ser incorporados para receber também as vantagens, como tem preza a questão do plano de cargos e salários no nosso município. A questão da agricultura, na indicação seguinte, então, farei também a explanação. Em discussão? Senhor presidente, por gentileza. Eu gostaria de saber do vereador Ivan, se já não foi apresentado na gestão passada uma indicação nesse sentido. Foi? Não foi? que eu lembre não, senhor presidente, até para responder ao vereador. Eu volto a dizer, a minha indicação, até, por que me levou essa indicação a esse projeto? Porque eu constatei ali uma ilegalidade. Eu constatei, esse foi o meu entendimento, de que essa, esse, por erro de interpretação, talvez, erro material na hora de escrever, colocaram lá que quem tivesse curso à distância não teria esse benefício. meu entendimento é que sim. Eu sei de que muitos servidores, inclusive eu conversei com o prefeito hoje à tarde, falei para ele sobre essa situação, o prefeito me relatou também praticamente o que o vereador Biasuz colocou, que gostaria de reconhecer, de dar os aumentos, tudo, mas a minha questão agora é saber dados, é saber números, quer saber quanto isso vai impactar realmente na folha de pagamento. A minha preocupação é que se existe um erro, se tem como nós corrigirmos esse erro, vamos corrigir. E principalmente se esse erro é uma injustiça, que me parece que é o que fere aí o princípio de reconhecimento àqueles poucos servidores, porque acredito que não são muitos, e que infelizmente vão buscar na justiça esse direito. Tem como evitarmos isso? Temos. Agora, claro, volto a dizer, não preciso fazer discurso aqui para a plateia, entendo, sei que o município passa por situação muito difícil, final de ano, a folha, o percentual é altíssimo, a própria justiça não reconheceu o direito de greve dos servidores que buscavam o que era de direito. Volto a dizer, o governo está trabalhando aí, como o próprio vereador Biasuz disse, num plano de demissão incentivado, aqueles que tiverem vontade de sair vão ter reconhecimento no próximo ano para tentar baixar a folha de pagamento e valorizar os que estão lá. Mas, por ora, a minha preocupação é justamente nesse sentido, senhor presidente. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam e que se manifestem. Aprovado. Unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 330, barra 2013, do vereador João Paulo Menegate, para que o Executivo Municipal coloque placas identificativas no interior do município, na estrada da linha São Sebastião, Peral das Flores, Costa do Irani, e que nas placas constem o nome Rodovia Municipal Fioravante Zafari, que foi aprovado por esta Casa sobre Lei Ordinária nº 3.325, barra 2011. Sras. vereadores, Sra. vereadora, vereador João Paulo, eu lhe parabenizo pela indicação importante, a sinalização e a identificação das nossas rodovias municipais, e gostaria, se o vereador me permite, de que essa indicação fosse extensiva a todas as demais rodovias municipais, que, porventura, tenham alguma nomenclatura, homenageando alguma pessoa, enfim, que já tenha virado lei, que a Prefeitura possa, então, fazer a devida identificação, sobretudo, nas comunidades do interior. Então, já tens o meu apoio, e, se possível, se puderes acrescentar essa parte. Com certeza, Sr. Presidente. Até mesmo a rodovia que está em ligação à Cambuizal, que é citada com a rodovia 050, essa rodovia tem o nome de Pedro Pimentel. Então, também, já tem a placa, mas, infelizmente, não é colocado nas notas que são feitas. Senhor Presidente, gostaria também de parabenizar o vereador João Paulo Medegatti pela indicação, já é um pedido também antigo, a reivindicação também que estamos solicitando desde o início do ano também, pela questão da sinalização, indicando também as comunidades do interior do município, porque tem ainda localidades que não existe nem a placa de sinalização para as pessoas chegarem até as comunidades para se localizarem. Diferentemente de outros municípios que a gente circula no interior e ainda existe essa demarcação. Então, está de parabéns, senhor vereador, e tem meu apoio também para essa indicação. Em discussão? Pedro Ivan? Sem sombra de dúvida, é uma indicação bem pertinente, até porque não é uma questão de hora, há tempo se vem discutindo essa questão de identificação. As pessoas se perdem hoje na cidade. Aqui na cidade não tem placa dizendo o nome de rua, nome de bairro, imagina no interior, e a pessoa, quando vai para lá, se perde muito mais fácil ainda. Então, é plausível a indicação, tem meu total apoio, e esperamos aí que, realmente, essa indicação seja atendida. Há exemplo do que está acontecendo hoje na cidade, todo o processo licitatório que sai de uma pavimentação, a empresa que vence já tem a obrigação de colocar aí as placas indicativas da rua, do bairro, para facilitar as pessoas que por ali transitam. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam e que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 331, barra 2013, da vereadora Cirlei Salete Menegola, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize um estudo técnico para que faça a pavimentação asfáltica na BR-282, quilômetro 511, no Distrito Industrial desta municipalidade. Em discussão, vereadora Cirlei? Eu vou pedir o apoio de todos os colegas nessa indicação 331, onde vem de encontro a necessidade realmente de uma pavimentação, são poucos metros, eu acho que dá o quê? 500 a 600 metros ali, e que está em dificuldade até para tirar. Lá nós temos uma grande empresa que é a Chamais, tem o Zafari, e tem a empresa da Avepar, não sei se ainda está lá do seu Matiolo. Então, nós temos empresa ali nesse trajeto e que está bem difícil a circulação ali, principalmente em dias de chuva. Então, eu peço o apoio de vocês para que esse trajeto seja ele feita a manta asfáltica. Também, senhor presidente, daqui mesmo, eu quero fazer uma indicação. Como eu estou pedindo asfalto aqui, que seja feito, através de uma indicação, um estudo pela Secretaria, pela Engenharia da Prefeitura, que é onde vai se fazer asfalto agora, os novos, que já passe a linha de esgoto sanitário, para que não aconteça o que está acontecendo hoje, ali na avenida, com o nosso dinheiro, sendo ele, diria assim, faz o asfalto esse mês, o mês que vem já tem que ir lá quebrar para fazer a malha sanitária. Então, que seja feito um estudo, nessa minha indicação, que a Engenharia da Prefeitura, junto com a empresa que está executando e junto com a empresa que vai executar o asfalto em nosso município, que faça, antes, a drenagem, e depois, do saneamento básico, e depois que se faça o asfalto, para ser feito uma vez só e não ser quebrado. Meu muito obrigado. Em discussão, vereador Adriano? Senhor presidente, senhora vereadora, só a título de sugestão, talvez a redação não ficou, aqui quando fala a questão de que faça pavimentação asfáltica na BR-282. Então, sugiro que se faça pavimentação asfáltica na rua que dá acesso ao Distrito Industrial. Isso, é nessa rua, não é na BR-282. Não é a 282, é na rua que dá acesso a 282. É aquela rua do Distrito Industrial mesmo. Oi? Aquela rua, eu não sei como, eu acho que é do Zafari. a estrada do Zafari, ali vai ter a Zafari, acho que é a estrada. Vereador Biasu? Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, a indicação é procedente, e só para constar, esse projeto, o município já está executando, essa obra está sendo licitada, então talvez o vereador Adriano tenha tido alguma informação privilegiada, e ao mesmo tempo também se antecipou, e com maestria, porque é uma obra importante, lá estão sendo geradas divisas para o município, então, com certeza, essa obra aí será uma das primeiras a ser executadas assim que for concluída a licitação, já no início do próximo ano. A indicação é da vereadora Sirley, senhor vereador. Estou falando da ópera da pavimentação do Distrito Industrial, vereador. Sim, mas a indicação foi minha, não é? Pois não, o vereador acabou corroborando, está certo. E a outra indicação que eu quis fazer aqui, realmente, da tribuna, foi que, antes de fazer asfalto nas ruas da nossa cidade, que seja feita, então, a tubulação para o esgoto sanitário. Ok. Então, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado, penanimidade. Indicação número 332, barra 2013, do vereador Ivan Marques, para que o Executivo, através do Departamento de Engenharia, em conjunto com a Secretaria de Esportes da Prefeitura, construa uma pista de atletismo no campo do bairro Tonial. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, aquilo que eu destaquei em tribuna, eu peço apoio nesse sentido, para que depois da aprovada esta indicação, a gente possa chegar até as secretarias do Executivo e buscar, então, uma resolução para esse pedido. Peço apoio, então, diante dos fatos já argumentados em tribuna a essa indicação. Eu gostaria de dar os parabéns, Ivan, pela sua indicação. E, aproveitando a presença do Martalelo, e dizer que, realmente, eu diria que é um risco duplo na Avenida Brasil as pessoas subindo, porque é um risco para o pedestre, como é um risco para os próprios carros. Como já vi, presenciei acidentes, quando as pessoas estão atravessando de uma rua para outra, o carro tem que parar e o outro que está atrás acabar batendo. Além do mais, de todo o problema de saúde, que não se recomenda que se fique, principalmente nas pessoas ali que gostam de fazer caminhadas, é que se fique subindo e descendo o morro. Não é esse o tipo da melhor recomendação do ponto de vista de saúde. E ali no bairro Tonial, inclusive, há um projeto grandioso, que seria de fazer uma obra grande. Vamos ver se a gente consegue, de repente, com o próprio apoio da administração, Ivan, você que está lá dentro, desenterrar aquele projeto que teria uma grande participação do Ministério de Esportes, fazer, quem sabe, uma coisa bem mais ampla. E, sem dúvida, ali é um ponto-chave, porque hoje as pessoas vão para onde? Ou vão para a Avenida Brasil ou vão para o esporte, lá para o ginásio de esportes. Agora, nós temos as travessas ali do bairro Tonial que todos estão com calçamento. Nós sabemos que o calçamento é extremamente irregular na nossa cidade e na maioria das ruas, até pelo tempo, a deterioração, etc. Então, isso, em vez de trazer benefício para a saúde, está trazendo problema para a saúde. Então, acho que é muito pertinente. E se nós pudéssemos ali, quem sabe, fazer um segundo ponto de evento esportivo, porque a área ali é grande, é uma pena que temos apenas o campo de futebol. Então, acho que se nós pudéssemos desenterrar aquele projeto, quem sabe, de início, já fazendo essa pista de atletismo, mas, quem sabe, conseguirmos desenterrar aquele outro projeto, que é um projeto grandioso, vi o projeto, acho que é magnífico, e seria fundamental, até porque em Xancherê temos pouquíssimos locais aonde que as pessoas possam praticar a prática esportiva. Então, ali seria um local ideal. Então, parabéns pela sua indicação. Vereador Adriano. Também, contribuindo no debate, e também as palavras, o Indossano, as palavras do vereador Filap, com certeza, Ivan, é uma indicação muito importante, talvez não somente para as pessoas que sobem o 10º no Brasil, mas também para os moradores do bairro, uma região muito grande que hoje também tem essa deficiência, como falava pelo vereador Filap, de centros de lazer, de centros de prática de esporte, um local adequado também para as crianças, para os jovens também irem lá e fazer seus exercícios ou a descontração com segurança, que é isso que nós precisamos também buscar, porque a Avenida Brasil é um risco realmente. Tem a questão do meio fio, mas em qualquer momento pode acontecer um acidente e inclusive ferir algumas pessoas. Então, acho que esse projeto também que o Filap falava, um projeto muito grande também que a gente tem conhecimento, talvez também venha ao encontro desse debate, vereador Ivan, e também peço que possa fazer um intermédio junto ao prefeito também para buscar esse recurso, que é um recurso que o governo federal oferece também ao município, um recurso fundo perdido, muito grande, que pode ser feito nesse local realmente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 333, barra 2013, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais e Conselho Municipal de Trânsito, realize a pavimentação asfáltica e o nivelamento da Rua Concórdia, na proximidade da Praça São Jorge. Em discussão. Senhor Presidente, senhores vereadores, essa rua é ao redor da praça que foi construída no bairro São Jorge, inclusive foram feitos alguns pedidos para saber qual seria a data de inauguração, e que hoje os moradores que estão lá próximos têm dificuldade porque a rua não está pavimentada e quando chove ainda acaba invadindo a água, acaba invadindo algumas casas e até uma marmoraria que existe próxima a essa praça. E também a pavimentação dela deixaria também no aspecto um pouco mais adequado porque o investimento de mais de 250 mil reais do governo do Estado, que hoje está lá também sem a pavimentação adequada, com o tempo a água vai coroendo, coroendo e acaba até danificando a estrutura que foi investido um recurso nesse ano que foi terminada a obra. Então é importante também de se ter pavimentação lá. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 334, barra 2013, do vereador Adriano de Martini para que o Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais faça, em regime de urgência, a recuperação de todas as estradas do interior do município de Xancherê. Em discussão, pela ordem, vereador Biasuzzi, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, volto a falar novamente desse assunto, até pela importância e pela pertinência, tendo em vista que estamos aí próximos a mais uma safra aqui no nosso município e o acesso é fundamental para que haja escoação de toda essa produção. no entanto, da forma como essa indicação, com todo o respeito ao vereador Adriano, ela foi feita, simplesmente ela não vai poder ser acatada, porque o município não tem condições logísticas para fazer a melhoria de todos os acessos ao mesmo tempo, de todas as estradas. O município de Xancherê é um dos maiores no Estado em termos de extensão. Então, nós temos uma malha viária no interior muito grande e acredito eu que deva ser estabelecida alguma prioridade. E dentro desse contexto tenho duas sugestões que vou apresentar na próxima sessão. A primeira delas é que seja convocada, estudada a viabilidade de convocar uma audiência pública com um representante de cada comunidade do interior, o prefeito, o secretário de obras, para que a comunidade passe de uma forma real quais os principais acessos que precisam ser melhorados nesse primeiro momento. E até para que as comunidades como um todo, o representante pelo menos de cada comunidade possa dizer o que o município já fez na comunidade de linha medianeira onde o presidente tem propriedade, ele pode constatar que várias vezes as máquinas passaram lá para fazer algumas melhorias, assim como aconteceu em algumas outras comunidades. Pode ocorrer que algumas comunidades do interior de fato ainda não foram. Então, daqui a pouco nessa audiência a gente pode estabelecer um cronograma para que não somente uma comunidade seja beneficiada em detrimento das outras, enfim, para que a gente em audiência pública possa estabelecer um cronograma. Eu acho isso importante, porque senão daqui a pouco de fato pode estar havendo, não estou dizendo que está havendo, mas pode estar ocorrendo da administração não estar distribuindo bem a questão das horas-máquina. Isso talvez não seja por má vontade, mas seja por talvez não ter essa comunicação com as comunidades do interior como deveria acontecer. Eu acho que nós podemos auxiliar, e sim, dizendo como fazer. Como fazer. Aí, nessa audiência pública, a gente, então, pode organizar melhor, dar sugestões para que esse serviço seja organizado de uma forma mais eficaz. E uma outra sugestão, ainda não veio a esta casa, o diretor de obras e o secretário de infraestruturas para falar sobre a garagem. Muitos têm dito aqui que tinha máquina, que não tinha máquina, que vieram máquinas, enfim, de que a situação está ruim. Então, nós queremos saber e a sociedade não sabe ainda. E há uma falha da atual administração, já cobrei do prefeito. Como é que a garagem da prefeitura foi encontrada no dia 2 de janeiro? Quantas máquinas tem lá? Quantas patrolas? Quantos caminhões? Quantos tratores? Quanto recurso a garagem tem disponível para executar esses serviços? Se não tiver, vamos buscar, vamos atrás de deputados. Nós temos aqui partidos da base do governo do Estado, do governo federal. Recursos no governo do Estado e no governo federal têm. Basta projetos. E aqui não me venham dizer que é só o prefeito que tem essa obrigação, não. O problema da sociedade é de nós, é de todos os vereadores. E se nós, como vereadores, e aqui já vi o vereador, presidente dessa casa, o vereador Wilson Martins, mesmo sendo do partido que perdeu a última eleição, trazendo recursos para o município de Xancherê, estou falando alguma heresia ou não? Eu vi o vereador Fernando Calva, junto com o vereador Wilson, trazendo emendas do deputado Tebaldi aqui para Xancherê. Então, isso é um papel e é uma função do vereador também. Então, vamos buscar, vamos ajudar. E, se preciso criticar, não sou contra a crítica. Eu acho que a crítica é necessária para que as pessoas enxerguem os erros, para que as pessoas possam evoluir. Agora, só criticar por criticar, sem dizer como fazer e como a coisa ser resolvida, daí, com todo o respeito, para mim, não é o tipo de política que eu faço. Eu prefiro falar a verdade. mesmo que as pessoas não gostem, mas, pelo menos, no outro dia eu não vou ter que estar justificando uma inverdade, uma demagogia praticada aqui na tribuna dessa casa. Então, sem dúvida nenhuma, vereador, para concluir, é louvável a iniciativa, mas eu acho que a Câmara pode contribuir muito em uma audiência pública para elencar as prioridades dos acessos a serem melhorados e também trazer o diretor de obras e o secretário para que venham esplanar as condições da garagem atuais e como eles encontraram no dia 2 de janeiro. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador também, talvez não seria necessário mesmo essa indicação hoje. Concordo contigo plenamente, talvez ela é muito genérica, sim, mas no dia 10 de abril desse ano eu apresentei uma indicação para que fossem recuperadas as estradas das comunidades de Bom Jardim, Santa Luzia e Linha Manjolinho, as quais estão aqui. Até agora, não obtivemos êxito. Então, talvez ela seja genérica, seja com certeza genérica, mas é um esforço que também temos enquanto Poder Legislativo de mostrar também os problemas que estão acontecendo. Não é nenhuma mentira, não é demagogia nenhuma, os problemas existem, estamos acompanhando, estivemos muitas vezes nas casas de vários dos senhores que estão aqui e de outras propriedades também acompanhando, geralmente os problemas existem. Se não fosse por isso, não estaríamos fazendo esse debate nesta noite. Por outro lado, vejo também que a região do município é muito diferenciada. Por um lado, uma região um pouco mais plana, que é a região mais direcionada ao Rio Chapecozinho, e por outro, uma região um pouco mais montanhosa ou muito montanhosa, que é a na bacia do Rio Urani. Então, existem tratamentos que devem ser feitos diferenciados para essas duas regiões, porque o desgaste das estradas às margens do Rio Urani é muito maior que das rodovias, das estradas do outro lado, porque o terreno é muito mais íngreme. Por outro lado, também, vereador, eu creio que é necessário organizar a ação na Secretaria de Obras, porque, como falavas, é ouvir as pessoas, realmente, nós, o Partido dos Trabalhadores, também, nós nunca governamos esse município. E, talvez, também, seja porque nós trouxemos alguns problemas e apontamos algumas soluções também. Temos vários programas também que a questão do orçamento participativo, de ouvir as comunidades, discutir junto com as pessoas os problemas e também apontar algumas soluções. Então, essa é uma bandeira que nós trouxemos também. E nós não governamos o Xanxerê, vereador. Então, por isso que também a gente traz os problemas à tona para a gente apontar. Por outro lado, dizer também que, talvez, não sei se todo mundo sabe, mas, nos últimos quatro, cinco anos, aportaram em Xanxerê mais de 160 milhões de recursos do Governo Federal. E, dentre eles, inclusive, para o Parque de Máquinas. Já veio, nesse último período, uma areta escavadeira do Governo Federal. Dois tratores, como o vereador João Paulo Menegás citou anteriormente, inclusive, que acompanhei o senhor prefeito em Chapecó na entrega desses dois tratores e um distribuidor de estergo que está parado, dois tratores, Márcio e Ferguson. Uma patrola que até o mês de dezembro virá também, como anunciado pela presidente Dilma, que isso já está acordado, e um caminhão trucado também, que virá até março de 2014. Então, os recursos estão vindo do Governo Federal. Hoje, não sei o que está acontecendo, talvez haja uma falta de manutenção das máquinas, das que já estão no município, do parque de máquinas existentes. Por isso que, talvez, os problemas não são solucionados. Então, quero aqui, senhor presidente, para finalizar, permaneça a indicação como está, porque não foi atendido o que nós fizemos anteriormente. Se tivesse sido atendido, não estaríamos aqui fazendo o debate. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Duas indicações verbais feitas pela vereadora Xerê Menegola. A primeira, no sentido da prefeitura criar, fazer um estudo, inicialmente, para criar uma secretaria específica, desmembrar ou retirar da Secretaria de Assistência Social a diretoria de habitação e criar uma secretaria específica de habitação no município de Xancherê. Isso. Exatamente. Em discussão? Vereador Biazuz. Senhor presidente, respeito a indicação da vereadora, mas eu acho que é um compromisso que a atual administração assumiu de não criar mais nenhum cargo ou nenhum departamento novo. E eu mantenho essa postura, eu acho que nós não precisamos criar secretarias ou novos cargos para otimizar e melhorar a prestação de serviços públicos aqui no nosso município. Então, eu acho que nós temos que usar melhor os recursos respeito à posição da vereadora, mas eu sou contrário a qualquer ato que aumente despesa no município. Eu acho que nós temos que utilizar o dinheiro para atuar mais lá na ponta junto ao cidadão. Porque se nós ficarmos criando cargo ou departamento a cada momento, o recurso vai ser utilizado em estrutura e vai deixar de ser destinado à população que mais precisa. Então, sou contrário a isso e peço licença da vereadora para votar contrário a indicação. Meu Deus de lei. Respeito a sua maneira de pensar, nobre vereador Biasuz, mas agora que eu vou fazer uma colocação. Eu sei que essa minha colocação vai pesar na administração, mas, como eu trabalhei por seis anos junto à Secretaria do Desenvolvimento Social, como gestora, eu quero dizer que a Secretaria da Habitação estava junto, mas ela nunca teve um coordenador. Como eu trabalhei seis anos junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, nunca recebi como secretária da pasta, e sim como coordenadora. Então, esse meu pedido não vai onerar de maneira nenhuma se o senhor prefeito colocar o coordenador em ação no lugar de um gestor. Porque, junto às secretarias, não há necessidade de ser um secretário, e sim pode ser um coordenador. Flávio Filap me ajuda a lembrar que era isso. Tinha outras secretarias que não existiam secretários, e sim coordenadores, aonde não onerava a folha de pagamento. Se é essa a sua preocupação, eu também pensei nisso. E como não há necessidade de ser um secretário e sim um coordenador, eu acho bem viável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por maioria, voto contrário do vereador Denílson Bezos. Para finalizar, indicação ainda verbal da vereadora Estilene Menegola, para quem o Executivo Municipal, através do setor de Engenharia, estude a viabilidade de que nas próximas pavimentações asfálticas do município de Xancherê, seja feita inicialmente a drenagem do esgoto sanitário antes da colocação da manta asfáltica. É isso, vereadora Estilene? Isso mesmo, senhor presidente. Em discussão? Em votação, eu vou discutir, senhor. Vereador Ivan. Senhor presidente, eu estive acompanhando o prefeito Afunasa e essa questão do saneamento básico do município de Xancherê, o governo federal travou toda a questão do plano da segunda fase aqui no nosso município, vários municípios na questão do saneamento básico. Todos sabem que esta casa aprovou recentemente um recurso de financiamento junto ao Badesco, o governo do Estado também já sinalizou um aporte financeiro muito grande. Isso é meio que repetitivo, essa questão dos valores, vereadores, mas o político é assim mesmo. O político é que nem galinha. Quanto consegue alguma coisa, canta mesmo, grita, diferente da pata. O pessoal do interior aqui sabe, a pata bota ovo, ninguém fala nada, ela sai quietinha. Agora a galinha faz um escândalo violento. O político é assim. Quanto consegue alguma coisa, grita mesmo, comunica, faz, e ele vive disso. Vive desse marketing, fazendo dessa maneira. Então a indicação é pertinente, mas ao mesmo tempo, se nós deixarmos passar essa questão desses valores que estão agora já praticamente assegurados, alguns já em processo de licitação, todos os planos já foram viabilizados, e não fazermos a pavimentação com a preocupação do saneamento básico, volto a dizer, é pertinente a indicação da vereadora. Nós vamos correr o risco de não termos nem essa pavimentação as falas que é no município de Jancherim. Então que de repente, como é uma indicação que esse estudo seja feito, que de repente o saneamento básico passe pelas calçadas públicas, seria uma das alternativas para beneficiar aí a comunidade sem estragar a pavimentação de rodagem, a pista de rodagem. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem debatidos nessa sessão, agradeço imensamente a presença de todos os senhores e as senhoras. Sempre que possível, nos brindem com a sua presença aqui. É importante esse acompanhamento ao vivo e a cores aqui, aqueles que puderem voltar, vai ser uma honra poder recebê-los e recebê-las. Nesse sentido, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2013, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Muito obrigado e uma boa noite a todos. e uma boa noite a todos.